Amigos, bem-vindo ao canal Orlando Mega Anúncio. Pessoal, tá aí esse Fiesta, né? Fiesta Sedan 1.6 bem novinho, ano 2012. E mais antes de começar aqui o anúncio, pessoal, o link do anúncio tá na descrição do vídeo, né? Caso você tenha interesse nesse carro. E lembrando a vocês, pessoal, caso você acessar ou achar o link, é porque o proprietário já vendeu o carro, né? E lembrando a vocês que a gente não pode confirmar se o anúncio é fake ou é verdadeiro, pessoal. Então, na hora de comprar qualquer veículo, é tomar de vida precaução, né? Mídia de segurança. E tá aí, pessoal. E lembrando, a gente não tem nenhum carro pra vender, né? E vamos para o anúncio. O valor dele, pessoal, é R$ 28.800. Carro muito novinho. Carro chave canivete aí. O carro tá com toda a documentação ok, pessoal. Carro todo pronto aí, né? Vem com o kit ENV aí, pessoal. Vai até a data do 11 de... mês 11, né? 2023. Legalizado, sem multa, tudo funcionando perfeitamente. Motor em caixa zero. Pode levar o seu mecânico. O carro foi trocado o H há três dias. Os pneus novos. Som MP3. Ar-condicionado. Vidro elétrico. Mala elétrica. Chave canivete. Placa Mercosul. Ih, kit ENV, né? Tá apenas com 92 mil quilômetros rodados, pessoal. Motorzinho 1.6 aí, todo bem novinho. Câmbio manual, direção hidráulica. E o final da placa é 9, pessoal. Mas o que vocês podem observar aí, ó. Carro na cor prata. O carro tá show de bola, viu? E eles se encontram no município Maceió, bairro Jatinhoca, no estado de Alagoas, pessoal. O carro tá bem novinho. O carro procedência aí. A cor excelente, né? O carro tá muito top, pessoal. É por apenas 28.800. Fiesta Sedan 2012. Motor 1.6, né? E aí, pessoal. Todos esses anúncios são da OLX. Então, meus amigos. Se inscreve no nosso canal, pessoal. Deixe aquele likezão e compartilha, pessoal. E bora pra mais um vídeo.